Essa semana a população foi surpreendida mais uma vez com o reajuste do combustível. Mas será se vale a pena abastecer com álcool ou com gasolina? Quem vai nos responder e tirar essas dúvidas é o Robert Miranda. Robert, essa semana teve o reajuste da gasolina, do combustível. Vale a pena agora, quem tem um carro bicombustível, vale a pena abastecer com álcool ou com gasolina? Hoje em dia, para se abastecer com álcool, o valor do álcool tem que estar 70% do valor da gasolina. Então, infelizmente, até o momento ainda não está compensando colocar álcool no seu veículo que é flex. Há um cálculo específico para a gente fazer, o nosso telespectador que está nos assistindo, saber se vale a pena abastecer? Sim, existe esse cálculo. Existem até aplicativos que você pode baixar no seu celular que vão fazer esse cálculo no momento que você estiver abastecendo com o valor da gasolina que está nos postos de gasolina. Você pode fazer esse cálculo, que é calcular 70%, se o álcool estiver 70% com o valor da gasolina, aí sim, vale a pena você colocar o álcool, porque o carro, quando está rodando com álcool, ele consome mais combustível, ele tende a consumir mais aquele combustível do que o álcool do que a gasolina. Olha, e há uma dúvida das pessoas que, por conta da nossa temperatura elevada, dizem que o álcool evapora mais rápido. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é mito. O álcool, pelo contrário, ele não tem essa tendência de evaporar, até porque o tanque de combustível de todos os carros são vedados, né? As válvulas de vapores do combustível, é só quando está na reserva, quando o carro está abaixo na reserva, ele tem aquele vapor de combustível que é voltado para o motor para fazer a queima também desses vapores de combustível. E o álcool, ele não evapora com essa facilidade. Pelo contrário, é porque ele consome mais do que a gasolina, o seu veículo rodando com álcool. Você falou em consumo. Há uma dica específica para a gente dar para o nosso telespectador, para que ele faça uma economia maior de combustível quando ele estiver conduzindo o veículo? Olha, sempre quando você for conduzir seu veículo, qual é um dos combustíveis? O ideal é que você não acelere muito o veículo, bote um RPM de 2.000 RPM, saiba com a rotação baixa, evite ficar em ladeiras, descer com o carro em neutro. Porque os carros em injeção eletrônica, quando você bota em uma ladeira para ele ficar descendo, e se ele estiver em neutro, ele vai ficar injetando combustível. Então você tem que deixar uma marcha engatada, que é para ele poder cortar o combustível naquele momento que está descendo. Obrigada, Robert. E essa semana o Francisco Lima foi às ruas para saber o que as pessoas acharam do reajuste. E muita gente já tem solução para fazer uma economia maior de combustível. Confira. As placas com os valores já anunciavam hoje pela manhã a novidade nada agradável. O preço do combustível mais uma vez aumentou. O reajuste foi anunciado pela Petrobras anteontem, na terça-feira, e os postos não esperaram para repassar ao consumidor. O aumento foi de 6% para a gasolina e de 4% para o óleo diesel. Esse é o segundo aumento oficial do valor do combustível em 2015. O primeiro aconteceu em janeiro desse ano. Além disso, o governo também anunciou em agosto passado o aumento no valor do gás de cozinha em cerca de 15%, o que pesou ainda mais no bolso do consumidor. E segundo os cálculos da Agência Nacional de Petróleo, esse aumento de 6% no valor da gasolina deveria deixar o combustível em R$ 13,39 no máximo aqui na capital piauiense. Mas basta circular pelas ruas de Teresina para encontrar valores bem próximos de R$ 3,50. Por isso, o PROCON já anunciou que vai iniciar uma fiscalização para apurar possíveis abusos. Nós temos que chamar os empresários para que eles façam também um sacrifício e que não só o consumidor seja penalizado. Se tem o aumento do combustível, saber por que esse aumento, por que é repassado para o consumidor. Nós estamos, inclusive, exigindo a planilha de custos dos postos para ele fazer uma comparação. Outro fato grave é que a gente vê em Teresina o combustível é mais caro do que é do interior. Nós temos cidade do interior como piripiri e que o combustível é mais barato que é Teresina. Então, nós temos que analisar tudo isso para proteger o consumidor. E nas ruas, a opinião é uma só. Ninguém aguenta mais um aumento. É o nosso país, né, rapaz? O Brasil está assim e a gente tem que encarar, né? A gente tem que parar. A gente tem que andar de pé e ir para o interior para ver roça, porque não dá certo não. Péssimo, moço. Ninguém pode gostar de um aumento desse em cima do outro. Difícil, né? Fazer o quê? Não tem que fazer muita coisa, não. Osmar diz que vai ter que começar a se organizar com amigos para pegar carona e, assim, conseguir economizar combustível. Tem um vizinho, você pode trabalhar próximo da sua empresa e você pode deixar o veículo um dia com um e com o outro fazendo rodízio. Seria uma sugestão. E o PROCON alerta que, nessa época, o consumidor precisa ficar vigilante para denunciar abusos. Se existe esse absurdo, porque é a omissão do consumidor. Ele deve sempre procurar o órgão, né? Não importa se você for bolado em pequena quantia. O importante é o seu direito. E milhões e milhões de brasileiros estão sendo enganados justamente porque não procuram o seu direito.